Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Sejam todos muito bem-vindos. Nós iremos meditar o Evangelho de quarta-feira. Nas quartas-feiras nós rezamos pelas nossas famílias. Gostaria que você colocasse aqui no comentário dos vídeos os membros da sua família, as pessoas que moram contigo, que você quer rezar por essas pessoas. Se alguém está prestando de um cuidado especial, se alguém está doente, se alguém está sem trabalho, peçamos a Sagrada Família de Nazaré que cuide das nossas famílias. Este é o programa Uma Palavra para o Seu Dia, que chega até você, na sua casa, através das redes sociais. Obrigado a você que curte, a você que compartilha, a você que me ajuda a evangelizar. Vamos fazer com que a Palavra de Deus chegue cada vez mais longe, assim como o número de inscritos que nós temos diariamente. Então, o nosso canal que está se expandindo, aos poucos, mas sim, sempre crescendo. Vamos rezar todos juntos, pegue a sua Bíblia também. E hoje o Evangelho é retirado de João, capítulo 16, versículos 12 até o versículo 15. Diz assim, Palavra da Salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, quando nós ouvimos esta palavra, onde Jesus anuncia a cada um de nós que nós não estamos ainda preparados o suficiente para ouvir tudo o que deve ser ouvido, nós nos damos conta de uma coisa. A revelação de Deus, feita em Jesus Cristo, e agora nós conhecendo Jesus, ela não se dá do mesmo modo para todas as pessoas, mas são como portas que vão se abrindo de acordo com aquilo que nós vamos buscando. Então, na medida em que nós vamos aprofundando o nosso conhecimento da Sagrada Escritura, vamos aperfeiçoando também a nossa vida de espiritualidade, a nossa oração diária, vão abrindo-se portas, e aí nós vamos tendo um conhecimento mais aprimorado, um conhecimento mais aprofundado de Jesus, da ação de Deus sobre nós, e também dessas realidades da vida eterna. Mas são como o que? Portas. Por isso, todos nós estamos em níveis diferentes. Eu não digo que eu estou atrás ou à frente de vocês. Nós estamos em níveis diferentes, cada um de acordo com aquilo que vive a sua espiritualidade, a sua busca de Deus, a sua profundidade na oração. E aí, por isso que Jesus diz, ainda tenho muitas coisas para dizer para vocês, mas agora vocês não têm condições de suportar. Nós não temos um suporte suficiente para acolher o que Deus tem para nos revelar. Por isso, nós precisamos ir vivendo todos os dias. Muitas vezes as pessoas dizem assim, seria bom se a gente soubesse o dia da nossa morte, porque a gente já, mais ou menos, poderia fazer um planejamento. Eu digo para vocês, nós não temos suporte para isso. Quando fosse chegando perto da hora, a gente iria acabar pirando. Nós não temos suporte para suportar isso. E nem mesmo suportar a perda daqueles que estão à nossa volta. Já imaginou se a gente soubesse todos os dias, olha, amanhã vai ser esse, é outro, e depois chega a nossa hora. Nós não temos suporte para isso. Isso falando apenas de um ponto, da realidade de vida e depois da eternidade. Mas também outras coisas que poderiam acontecer. Então, nós precisamos ir vivendo a cada instante. Por exemplo, assim, se você soubesse que alguém querido da sua família fosse sofrer um acidente amanhã, olha o que você não conseguiria suportar. Seria um transtorno muito grande. Então, tem coisas que nós precisamos cuidar, nós precisamos nos prevenir, nós precisamos sempre estar com a prudência em dia na nossa vida. Precisamos ser prudentes em tudo aquilo que a gente faz para que as surpresas negativas não venham. Cada dia bastam os seus problemas. Cada dia uma nova oportunidade que Deus está nos dando. Então, não queira apressar as coisas. Viva com intensidade cada instante da tua vida. Não queira viver o amanhã esquecendo do hoje. Ah, eu já quero saber o que vai acontecer amanhã. Não, não se preocupe com o amanhã. O amanhã pertence a Deus. O passado já vivenciamos. Então, o que nos resta é esse momento presente para a nossa vida. E quando nós escolhemos bem o tempo presente, os frutos bons são colhidos no futuro. Então, vamos viver bem o hoje. E aí, Jesus também nos garante. Quando Ele vier, o Espírito da Verdade, nós vamos celebrar Pentecostes, não agora no próximo domingo, mas no outro. O próximo domingo é a ascensão do Senhor e no outro domingo a vinda do Espírito Santo, Pentecostes. Então, Jesus que já vai nos preparando para esse momento também. Ele mesmo guiará vocês em toda a verdade, porque não falará em seu próprio nome, mas vai falar as coisas que tiver ouvido e anunciará a vocês as coisas que estão para vir. Então, é o Espírito Santo que vai nos conduzindo. E é por isso que nós precisamos nos deixar conduzir. E esse deixar conduzir é estar no momento certo, na hora certa. Fazer as coisas que nós precisamos fazer. Não fugir de Deus. Ah, não, amanhã eu faço a minha oração. Amanhã eu medito a palavra de Deus. E nós vamos protelando aquilo que nós precisamos fazer hoje. Assim como a nossa alimentação física do corpo, nós precisamos também alimentar a nossa alma. Porque o nosso corpo, num todo, é como a fé e a razão. Elas se sustentam quando elas andam juntas. Assim é o nosso corpo. Nós só conseguimos nos sustentar quando nós alimentamos o nosso corpo e alimentamos a nossa alma. É como um bater de asas, numa forma, como poderia dizer, numa sincronia, né? Para que a gente possa ir à frente. Caso contrário, se a gente alimentar só o corpo, o que acontece? A gente não consegue ir à frente e acaba caindo. Porque nós não conseguimos o equilíbrio. Então, vamos alimentar o nosso corpo, alimentar a nossa alma e vamos viver o momento de hoje, o dia de hoje. E hoje nós somos convidados a rezar pelas nossas famílias, pelas pessoas que estão próximas de nós. Vamos receber a bênção de Deus, pedir que Deus fortaleça cada um, cada uma das pessoas que mora conosco e fazem parte do nosso convívio diário. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, permaneçamos todos na paz e até o próximo momento de oração.